Fala rapaziada, Romeu aqui. Hoje eu vim falar de um tema que eu vejo quase todos os dias. Todo mundo me pergunta, me pede alguma explicação sobre isso, ou aprendeu isso em casa, ou aprendeu isso com o tio que sabia afiar a faca. É um daqueles temas que quando eu explico, não vou dizer científico, mas eu explico de uma maneira empírica, por meio de experiência mesmo, que eu pego a situação e mostro pra pessoa, ela fala assim, caramba, como eu não tinha pensado nisso antes, ou caramba, isso faz muito sentido. E a questão do estrope, tá? Vamos lá, voltando um pouco a fita, tá? Quando eu termino de explicar como funciona o processo de afiação, se você não viu essa explicação, se você nunca viu nenhuma explicação, eu sugiro que você procure, para esse vídeo, procure a BC da afiação e assista a minha série de quatro vídeos lá onde eu explico realmente o básico sobre a afiação, mas o que que acontece, tá? Na afiação a gente faz o desbaste, que é o fio da faca, imagine que eu tô aqui, ó, eu tô aqui, e o fio da faca é isso aqui, ó, uma foto dele aqui assim, tá? Então imagina que ele tá assim quando tá afiado, e quando ele não tá afiado, ele tá assim, beleza? E aí eu vou lá, tiro o material, tiro o material, tiro o material, até que ele fique assim. Ó, que bacainha. Esse é o objetivo da afiação. Pra fazer isso, eu desbasto, eu tiro bastante material, faço uma pedra grossa, faço o desbaste, depois eu faço o acabamento. Depois do acabamento, o que que dá pra fazer, tá? Depois do acabamento eu venho pra essa ferramenta aqui, que a gente pegou emprestado dos barbeiros. Só que é aí que as pessoas se enganam, as pessoas falam assim, Ah, mas depois que você termina a afiação, você vai lá e passa aqui, ó. Você vai lá e passa aqui, ó. Você vai lá e passa aqui na chair, ó. Você vai lá e faz isso aqui, ó. É isso que as pessoas acham que tem que acontecer. E não, esse é o principal erro quando a gente fala de finalização. É difícil encontrar um outro termo pra isso, né? É um pós-acabamento, fica estranho. Mas quando a gente finaliza mesmo, quando a gente assenta o fio, não, não se deve usar a chair. A chair é pra revigorar o fio. Então vamos imaginar, vamos imaginar que eu tô lá cortando alguma coisa, a faca começou a dar aquelas engasgadas, eu venho e, ó. Tá? Posso passar assim ou posso colocar sobre uma bancada numa superfície que não vai correr e passar aqui, ó, ó, ó. Tá? Imagina que isso aqui tá numa bancada. Subi o ângulo de mais ou menos 20 graus. Como eu acho o ângulo, já mostrei aqui pra vocês, ó. Aqui é 90, 45, ó. 90, metade de 90, 45. Metade de 45, 22,5. E passa. Tá? Isso é pra revigorar. Ah, chaira é pra revigorar o fio da nossa faca. Chaira não serve pra gente dar acabamento, tá? Pode ser um tipo de gambiarra. Mas a melhor ferramenta, eu não gosto de ser chato com ninguém. Se você gosta dos resultados que você tem com a chaira, continue. Mas eu garanto pra você que um estrope de couro com as duas pastas, o que é um estrope de couro? Essa ferramenta, essa ferramenta, essa aqui, ó. Um pedaço de couro. Isso aqui vende na loja, tá? Um pedaço de couro, madeira. Ó, couro aqui, madeira embaixo. Aqui tem lixas, tá? Que foi um plus que a gente fez. Mas é basicamente um pedaço de couro com duas pastas abrasivas. Aqui tem... Não dá pra ver direito porque já tá tudo bagunçado. Mas metade daqui é pasta verde, ó. Essa parte aqui é pasta verde e essa aqui é pasta preta. Ah, Romil, o que é pasta verde e o que é pasta preta? Eu vou mostrar pra vocês agora. Achei aqui, ó. Embaixo. Essa pasta. Acho que vai focar agora. Tem que focar. Uma pastinha. Você suja o dedo aqui, ó. Passa aqui. Tá, independente do lado. Independente do lado. Passa aqui. É bem simples a ferramenta. Passa aqui. Depois, pega uma pasta chamada pasta jacaré. A minha tá aqui. Que eu vou pegando tudo na hora. Eu esqueci de separar as coisas pra fazer o vídeo. Antes de fazer o vídeo. Essa pastinha aqui, ó. Pasta jacaré. E aí eu venho como se fosse um giz de cera. Eu aplico, tá? Posso fazer isso de um lado e do outro. Eu gosto muito desse motor de estrope. Mas como eu tô sempre com a bancada, eu uso o grandão de bancada. Tô sempre numa bancada. Então eu uso o grandão de bancada. Esse aqui é bom pra viajar. Levar pro churrasco. E tudo mais. E essa daqui eu venho aqui, ó. Venho aqui, ó. E sujo o dedo. E passo aqui. De um lado. Voltou o foco. Tem que voltar o foco. De um lado. E do outro lado. Beleza? Daí, terminei de fazer o processo da afiação. Acabou. Finalizou? Finalizou. Dá pra gente melhorar. Mas pra que que serve o estrope? Ele, de certa forma, simula. Simula. A ação das pedras mais finas. Daquelas pedras caras. De 400, 500, 600, 700 reais. Então, se eu fiz um desbaste. Fiz um acabamento. Então, se eu fui pra uma pedra de grão entre 100 e 400. Entre 100 e 400. Por exemplo, fui pra 250 da King. Depois virei a minha pedra de lado. Fui pro mil. E aí, depois. Em vez de eu pegar aquela pedra caríssima. Sei lá. Uma pedra dessa aqui. Não é tão cara uma King e 4 mil. Em vez de eu usar isso aqui. Que tá lá, seus 300, 400, 500 reais. Eu posso pegar isso aqui. Que tá custando. Um 60 conto. Tá. Tá 53 hoje. Mas. Vamos arredondar. Não sei. Pra cima. Pra baixo. 60 reais no limite. Mais as pastas. 30 conto cada uma. E. E. Vamos fazer o quê? Ter um resultado similar. Primeiro passar. Do lado que está com a pasta preta. Eu já ensinei isso aqui pra vocês. E passar sempre contra. O sentido do fio. Ó. Ângulo. Mais ou menos 20 graus. Vai fazer força. Ó. Mostrando pra vocês aqui. Tá. Do outro lado. Do outro lado. De 10 a 15 vezes de um lado. De 10 a 15 vezes do outro lado. Obviamente você vai segurar assim. Bonitinho. Vai passar aqui assim. Tá. É que eu tô sem posição pra fazer isso. Porque eu tô sentado numa cadeira. E aí não quero editar o vídeo pra mudar a câmera nem nada. Inclusive quem tiver gente que trabalha com vídeo. Me manda no Instagram. Que eu tô precisando. Não tô conseguindo produzir tanto quanto eu deveria. Porque eu tô. Tá levando bastante tempo o fluxo de trabalho aqui. Coisas pessoais aqui do. Essa vida de youtuber agora. Mas deu pra entender gente. Pra que que serve. E quando a gente usa o estrope. Então saiu da pedra 1000. Saiu da pedra 1200. Dá pra passar o estrope. Por quê? Então o fio vai tá feito. Ele não vai tá assim ó. Torto. Quebrado. Que eu preciso refazer. Não. Ele vai tá feito e aí eu vou assentar. Eu vou deitar. Eu vou pentear a lateral dele. Com essa pasta. Com essa pasta aqui. E com a outra pasta. Eu vou dar uma espécie de um polimento. Que pode ser estético. E dar uma leve afinada. No fio da nossa faca. Legal pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou. Comenta. Curte. Compartilha. Faz tudo. Ativa sininho. Faz tudo. Porque. Vocês sabem. Eu venho aqui correndo atrás. De mais espaço aqui dentro do YouTube. E quem acompanha. Quem gosta do meu canal no Instagram. Compartilha. Curte com os amigos. Tamo junto. E é só o começo. Valeu rapaziada. E é só o começo.